Música Ora, Pimó, muito boa tarde a todos. Estamos a começar a iniciar esta sessão com algum atraso. Eu tinha aqui um discurso à Fidel Castro. Portanto, vou abreviar, a ver se começar a perceber. Os verdadeiros protagonistas que são vocês, que são os convidados, vão intervir mais diretamente. Portanto, esta sessão aqui inicial chama-se Mensagem de Boas-Vindas. Portanto, bem-vindos a todos aqui à Escola Superior de Biotecnologia. Portanto, em nome da direção da Escola Superior de Biotecnologia, aqui dentro do Porto. Como sabem, portanto, esta organização é da Câmara Municipal do Porto, através de uma iniciativa que se chama, se não me engano, Porto, Cidade da Ciência, não é? Portanto, em que nós somos co-organizadores. E também temos a colaboração, neste caso, das firmas Alga Plus e Adano. E, portanto, agradecemos, obviamente, a todas estas organizações, a confiança que depositaram em nós. Estamos aqui na Biotecnologia. Portanto, presumo que já fizeram aqui uma visita às instalações, não foi? Portanto, já fizeram, como eu costumo chamar aqui, o Grande Prémio da Biotecnologia, não é? E, portanto, viram quais são as nossas atividades, que se centram, essencialmente, na área da biotecnologia, evidentemente, com grandes ligações e aplicações na área alimentar, na área ambiental, agora na área da nutrição e na área da saúde e bem-estar, que é uma área importante para nós. E, portanto, parece particularmente adequado nós estarmos a receber aqui as nossas ilustres visitas, não é? Para discutir este tema de alimentação e coração, não é? E agora lembrei-me que ser da direcção de uma instituição nesta altura é particularmente crítico também para o coração, e, portanto, é importante eu estar aqui hoje. Bem, eu tinha, digamos, se calhar podido fazer um pouco a história da biotecnologia e das nossas áreas de atividade, mas penso que já está um bocadinho, já está-nos um bocadinho fora de tempo. E, portanto, eu gostaria de começar por apresentar as pessoas que vão aqui intervir diretamente. Eu presumo que tenham este programa. Sim. Portanto, temos aqui uma tertúlia, a tertúlia do coração. E vamos ter aqui a doutora Maria João Pinto, que está ali à minha extrema-direita. Não é? Já agora uma apresentação breve. A Maria João Pinto é licenciada em Ciências Históricas, ramo de património. Tem com a pós-graduação em Ciências Documentais pela Universidade do Porto. E encontra-se neste momento a frequentar doutoramento na Universidade de Granada. E, portanto, desempenha funções de coordenação dos serviços de biblioteca e gestão de informação da Católica. É disso que estávamos a falar há alguns momentos. Também tenho o prazer de ter aqui à minha esquerda, neste caso, o professor doutorado em Ciências Biomédicas. E é, tem a agregação, o grau de agregação em saúde comunitária. Neste momento também é professor aqui nos nossos vizinhos do ICS, também aqui na Católica Porto. E também agradeço muito estar aqui hoje a intervir. Aqui à minha direita tenho a professora Inês Tomada, que é nutricionista no Hospital Cufo Porto. Licenciada em Ciências da Nutrição pela FECNAUP, Mestra em Nutrição Clínica, Doutorada em Metabolismo Clínica e Experimentação. E é neste momento a ser convidada também aqui da nossa escola. Portanto, vamos começar a começar com a Tertúlia. E o primeiro momento vai ser aqui da doutora Irmão Pinto. Se calhar nós passávamos por fraude. Não? Não sei, não. Pronto. Não sei, você sempre sabe. Não acha? Ouve se... Não quiser. Boa tarde a todos e muito obrigada por terem convidado. Isto é um risco imenso, mas não é da minha responsabilidade, de ser. É dos responsáveis aqui da biotecologia. Antes de mais um pedido de desculpas. Eu estou com uma folha. Não consigo, não trouxe óculos, eu não consigo. E portanto, o pecado é não ser a partir do livro. Mas, peço desculpa. Foi realmente um recurso de última hora. Deve ter que recorrer ao aumento. Coisas que é dado na perda ouro. Então, o que me foi pedido era se eu colaborava de alguma maneira aqui hoje nesta testúlvia. E por se tratar de coração, foi-me dada a liberdade de escolher dois poemas sobre o coração. E é só isso. Foi a liberdade de eu escolher. E por isso vocês farão o favor de... Vou compartilhar convosco. Espero que seja também do vosso agrado. Então, o primeiro será o poema do coração do António Gedião. Eu queria que o amor estivesse realmente no coração. E também a bondade e a sinceridade. Ai, tudo, tudo, tudo. Tudo estivesse realmente no coração. Então, eu poderia dizer-vos meus amados irmãos, falo-vos do coração. Ou então, com o coração nas mãos. Mas o meu coração é como um dos compêndios. Tem duas válvulas. A tricúspida e a mitral. E os seus compartimentos, duas aurícolas e dois ventrículos. O sangue é circular, contraios e distente-os, segundo a obrigação das leis do movimento. Por vezes acontece ver-se um homem, sem querer, com os lábios apertados e uma lábio na braça e agreste que endurece alguns dos olhos do Guisele cortados. Parece então que o coração estremece. Mas não. Sabe-se, e muito bem, com fundamento prático, que esse vento que sopa e que ateia os incêndios é coisa de simpático. Vem tudo nos compêndios. Então, meninos, vamos à lição. Em quantas partes se divide o coração? É o que vamos tentar. Eu peço licença. e o Arnaldo. Me vou muito bem. E também peço licença para falar de pé, porque também me vou muito bem sentado. De maneira que vou continuar um pouco o que estivemos a fazer até agora, a ouvir aqui um problema de coração. E dispensa-me de falar das partes polínicas, que já foi falado, aqui com a professora Maria Joel. E vamos falar também o que a parte polínicas seria confiada a outro. E eu vou falar um pouco sobre os desafios epidemiológicos. Eu não sabia bem como era a composição desta nossa Assembleia, mas penso que é muito fácil vocês perceberem o que é a epidemiologia. O que está toda a gente percebeu, provavelmente, que é estudarmos a saúde em diversas dimensões. Tendo-a em conta que ela, fundamentalmente, se dirige ao povo, por isso é que dizemos que... Ai, não é que era no outro salário? Eu também peço desculpa porque eu vejo muito mal, mas não há problema nenhum. Tinha que a minha visão era a visão do epidemiologista. Todos sabemos que é a demografia, a democracia, etc. A epidemiologia não é o estudo das epidemias, mas o estudo sobre a população sobre o ponto de vista da saúde. Então, pegando nesta perspectiva do coração e, sobretudo, vindo para trás o que é a saúde, nós, até há uns anos, dizíamos que a saúde era fundamentalmente uma genética e nós hoje sabemos que, de facto, se temos um capital que nos foi oferecido, temos, sobretudo, um capital a administrar que é o meio e os comportamentos dos quais dependemos e que fazemos. Porque, ao depender, fazemos também. De facto, quando nós pensamos na genética, dizemos que todos nós tivemos a sorte de estarmos aqui, de vivermos. Temos, de facto, uma reduzida probabilidade de estarmos aqui e teríamos. que eu pedia que depois me dissessem. Não, não é? Era só 20 minutos, não é? Eu espero não lembrar mais tempo depois que nos pedirem. E, portanto, todos nós tivemos, de facto, essa possibilidade e vivemos neste acontecimento que é, de facto, termos esta capacidade de o podermos administrar. Porque, se, de facto, nós, biologicamente, podemos afirmar que, se, para ou não ser, não nos transformarmos, isso parece um trocadinho, mas não é, num não ser, já nos convertemos. Isto é, nós próprios temos uma carga genética, nós vamos modificando essa carga, vamos constituindo essa carga de adaptação ao meio e, por isso, vamos sobrevivendo. Se não tivermos a capacidade de geneticamente, com os comportamentos que temos, nos adaptarmos ao meio, nós, de facto, não vivemos. E, por isso, somos vida porque é morte proverdimos. Porque a expressão disto, porque isto em saúde, é muito importante. E, quando nós pensamos que nós, homens, temos pouco mais de genes do que um gato ou alguma coisa parecida, nós, de facto, podemos dizer também que a genética é o nosso capital, o ambiente, os dividendos do nosso investimento. Tudo, quase, é compreendido, suportado pela genética, tudo, quase, é explicado, condicionado pelo ambiente que vivemos e que fazemos. Isto mesmo, nós podemos verificar em várias fontes de informação e podemos ver que, de facto, somos um ser complexo que, se, de facto, temos capacidade de vivermos e nos adaptarmos a vários contextos, isso sim, faz-nos e dá-nos a possibilidade de sobrevivermos. Se não, nada feito. a primeira grande condicionante e todos nós, quando vocês quiserem interromper, podem interromper, porque assim eu tenho um desconto para dizer que tenho mais minutos. Portanto, se dizemos que a epidemiologia é fundamentalmente o estudo de uma população sob o ponto de vista da saúde, tanto para a estudar em termos de promoção como causas de doenças, como maneiras de intervirmos para as evitarmos, primeiro, o grande fator e que iremos ver que são condicionantes mais aos condicionantes fundamentais da saúde de uma população, temos aqui a idade e ao sexo. São os dois grandes fatores que nos condicionam desde que nascermos, desde que fomos concebidos, não é? Desde que nascermos, desde que fomos concebidos. E, claro, quando nós pensamos nisto e pensamos nas pirâmides etárias portuguesas e quando pensamos no que nos poderá acontecer daqui por uns anos, dentro da melhor perspectiva do que será a teoria da nossa evolução, nós começamos a condicionar-nos, será que ainda como povo português, como raça lusa, nós sobreviviremos? Isto é, de facto, é um grande desafio e, portanto, se calhar, o primeiro e o maior desafio será reproduzam-se, caros portugueses, porque senão não adianta investir em saúde, porque rapidamente teremos pouca hipótese. alguns indicadores demográficos que nós podemos ver e que os chamava a atenção, isto aqui é talvez então que é isto, poderemos ver, temos aqui, não sei se vocês lá atrás veem, mas eu aqui vejo mal, mas vocês veem, nós temos a natalidade, temos a mortalidade e depois temos o índice sintético de fecundidade e vocês vejam que se nós para termos um índice razoável nós precisávamos de 2.1 e vejam quantos na Europa têm, se precisávamos para termos uma sobrevivência demográfica da população vejam onde estamos e portanto estamos um bocadinho afastados. esta nossa esperança de vida de facto tem aumentado mas não por aí além e provavelmente poderá estar a acontecer que essa sobrevivência esteja a ser diminuída por vários fatores nomeadamente pela antecipação da morte. Temos aqui vários indicadores também e vocês são dados os últimos dados e mais recentes relativamente aos dados publicados e temos não vale a pena estarmos a melhorar mais porque eu tenho bastantes slides e talvez não vale a pena uma das coisas importantes que nós poderemos e devemos pensar é como acontece o nosso percurso biológico isto é muito simples de perceber mas é importante por causa de algo que vou dizer à frente e que praticamente duplica este slide nós de facto isto é uma utopia ninguém nasce 100% saudável quando quando nasce nasce com saúde saúde nós poderíamos dizer 100% de saúde e que em valeria a não termos a capacidade de adaptação alguns nascem com mais ou menos capacidade mas temos um fim certo este é sempre certo entretanto acontecem-nos coisas de antecipações que podem ser as tais alterações subclínicas a própria manifestação da doença isto pode ter retrocesso e podemos ir para a cura ou para a morte antecipada ou para a morte programada o importante seria nós morrermos saudáveis isso era o nosso grande desafio e isto é de facto o real que é um desafio em termos de saúde comunitária muito importante então de que é que morremos em Portugal só um gráfico uma das tabelas também da última que está publicada e vemos que fundamentalmente são as doenças do aparelho circulatório que mais pesam na mortalidade de seguida dos tumores malignos isto em termos brutos porque se nós considerarmos a mortalidade em termos de em termos de idade específica assim não acontece então temos a diabetes os acidentes que são coisas importantes que iremos ver relativamente aos anos de vida potencialmente perdidos em termos de intervenções importantes estamos a falar dizíamos há pouco as doenças nunca acontecem isoladamente isto é uma doença do coração é uma doença do coração é simultaneamente uma doença dos vasos é uma doença generalizada a todo o corpo uma doença da pele é uma doença da pele mas generaliza-se a todo o corpo nós não somos compartimentos esténios mas temos reflexos focados principalmente sobre determinados órgãos e quando isto acontece o coração claro que surge em termos de patologias como de facto uma bomba que se desgasta bastante embora a responsabilidade não seja diretamente dessa bomba porque temos também outros músculos tanto ou mais esforçados que o próprio coração e que não se esvai então depressa o coração tem características importantes que depois levam a essa situação em termos de doenças a nível europeu nós temos as doenças de coração temos as outras doenças acidentes vasculares cerebrais que se poderiam agrupar e depois temos outras de facto isto para os objetivos de desenvolvimento do milénio são coisas muito importantes que se colocam em termos de charneira em termos de fatores que vão ser condicionantes por um lado fatores de risco e por outro lado fatores determinantes e o primeiro fator determinante também vai ser importante que eu vou focar a seguir vai ser a pobreza as pessoas são pobres e essa pobreza é condicionante que garante mortalidade e imorbilidade antecipada as pessoas adoecem porque são pobres empobrecem porque estão doentes e continuam doentes porque permanecem pobres isto foi não que não está aqui foi dito por Shedwig também não está aqui como foi parafraseado por Gonçalves Ferreira porque eu compro assim um pouco a frase mas obedece à ideia de Shedwig há praticamente quase dois séculos de facto isto é marcante em termos sobre as pessoas adoecem porque são pobres empobrecem porque estão doentes e continuam doentes porque estão pobres e morrem sempre mais os pobres de tudo e adoecem sempre mais os pobres de tudo as pessoas muitas vezes têm no pensamento que as doenças circulatórias de coração e tudo mais os ricos é que morrem mais não me enganam é importantíssimo a luta com dar pobreza nestes aspectos dos últimos dados que há publicados pela AMS e que vem de um livro da epidemiologia refere-se esta é a tradução brasileira reparem os países de alto rendimento economia de médio rendimento e de baixo desenvolvimento ou economia de rendimento diminuindo reparem tanto para mulheres como para homens os riscos acrescem de acordo com 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 rendas ou em desacordo com rendas relativamente às ocupações são slides mais antigos mas não há publicados isto de operação da Inglaterra reparem que as classes de ocupação menos diferenciada morrem mais sempre ao longo dos séculos o mesmo ali e o desenvolvimento em tempos tanto de mortalidade infantil como de regressão de dados acontece a mesma coisa quando nós avaliamos o percurso de vida então nós podemos dizer que temos um início biológico nós podemos dizer que encontramos sempre riscos de doença logo que a pessoa nasce a pessoa nasce já com 9 meses mais ou menos uns nascem com mais de 9 meses outros com menos de 9 meses mas também quem nasce com menos de 9 meses já tem riscos mais acrescidos do que quem nasce com 9 meses e quem nasce com mais de 9 meses também já tem outros riscos acrescidos em princípio nós podemos dizer que este de facto é um ângulo de visão em que nós nos sentimos bem saudáveis há uma área em que muitas vezes temos doença mas não conseguimos diagnosticá-la mas quando a conseguimos diagnosticar podemos dizer que fazemos uma antecipação do tempo que é o time antecipamos o diagnóstico não sabemos de facto as antecipações do diagnóstico que resultam em melhoria e em esperança de vida o facto de anteciparmos o diagnóstico com o rastreio que representa isso em termos de vida para além do que seria expectável em muitos dos rastreios isto é muito questionável e depois temos de facto a área de intervenção médica e enfermagem dos profissionais de saúde temos o desfecho final que nos acontece a todos inevitavelmente a única coisa certa que todos nós temos aqui um risco de contemplarmos alguma morbididade e muitas vezes e ainda bem a possibilidade de encontrarmos cura para a nossa situação uma das situações de gravidade acrescida com que nos debatemos são os anos de vida potencialmente perdidos isto é o tempo que nós perdemos por morrermos antecipadamente devido aos riscos que assumimos nomeadamente riscos comportamentais acima de tudo temos os cancros as neoplasias depois temos os acidentes de viação certo? e depois temos as doenças cardiovasculares isto é lógico porque reparem não é lógico são os tumores isso seria outra área interessantíssima e até dava para a alimentação aqui dávamos-me o caso para estudarmos bastante os tumores malignos mas reparem a antecipação de mortes escusadas que representam as doenças cardiovasculares nós podemos abordar as doenças cardiovasculares e foi interessante este problema que a Maria João trouxe que a doutora Maria João trouxe claro que são muitos aspectos e o fim que nós encontramos ao longe a nossa perspectiva é uma perspectiva futura e bem bonita mas a intervenção em termos cardiovasculares pode ser e de varrosia se o ponto de vista epidemiológico procurar causas tanto risco favorável como o de risco de prevenção risco favorável ao conhecimento fossem cada se fossem áreas de intervenção médica de profissional de diversas áreas de intervenções cirúrgicas de risco já que se diz até da própria espiritualidade porque nestas doenças os estudos apontam para coisas muito interessantes que se calhar não vamos ter tempo de falar nem vou falar então estamos a falar desta área grande área que é os 33.693 óbitos que aconteceram em 2010 já vos disse que fundamentalmente como causas major de doença e morte temos o facto de eu ter 63 e tal anos quase 64 e de ser homem e algumas pessoas vão ser serem mulheres e terem só 40 ou 30 ou 20 isto diferencia-nos fundamentalmente o risco de doença e morte está fundamentalmente também ligado a duas características únicas mas estas características são e em termos de saúde a saúde não é uma variável aleatória isto acontece aleatoriamente isto acontece porque há um capital e sobre o capital nós injetamos condições de acontecimento nós podemos ver que quando associamos determinadas condições nós podemos ter uma curva que não segue exatamente soma de riscos nem tem um percurso linear seja para um lado de prevenção seja para um lado de risco nós podemos ter curvas angulares podemos ter curvas em concha e podemos de facto ter curvas deste tipo uma associação positiva de riscos outra coisa importante a termos em conta é uma frase do ONIL já de 83 responsável da ONS e que nos diz que de facto é preciso que nós compreendamos bem que muitas das intervenções e já vamos falar nisso não têm razão de ser porque o que fazemos é martirizar o nosso corpo sem consequência benéfica quase nenhuma nós martirizamos o nosso corpo em vez de começarmos por prevenir as próprias causas das doenças e isto é a grande tragédia do nosso tempo e outro dos aspectos importantes é que os hospitais provavelmente não podem se não curar entre aspas se não 10 a 20% das doenças entretanto são intercorrentes e uma das coisas tão simples como esta eu podia vos trazer zenas de slides deste tipo é o que acontece por exemplo quando nós pensamos na fibromática que fundamentalmente atribuíamos como o grande sucesso da penicilina a penicilina aconteceu aqui e reparem exatamente o que veio a acontecer não se alterou nada ao que vinha a acontecer isto tem a ver com o que dizíamos antes as condições socioeconómicas então temos aqui o que é que acontece relativamente à mortalidade por doenças cardíacas em Portugal comparado com estes países e o que acontece relativamente aos acidentes vasculares que são é o que nós dizíamos há pouco as causas que provavelmente estão subjacentes a determinado acontecimento podem não ser as mesmas e é o que acontece aqui nós em termos bem para além da fiabilidade das certificadas lá mas temos que em Portugal nós estamos em termos de estrutura estamos muito bem relativamente a outros países mas reparem no que acontece temos aqui um número no que acontece relativamente às doenças de cérebro-vasculares ou de cérebro-vasculares que são causas diferentes já nos falamos desta área e a cérebro-vasculares cerebrais e vamos então pegar aqui em algumas coisas fundamentalmente o que vamos pegar e ter em atenção é mais do que o tratamento que isso seria mais para o professor que é o Zimelo uma área que é a área da prevenção em termos de prevenção três coisas sobressai em termos de estratégia como nos disse da saúde pública das doenças não transmissíveis antigamente diziam-se mas dizemos hoje as doenças não transmissíveis então como fatores de risco importantes nós temos a hipertensão e o caso também provoca morte das doenças cérebro-vasculares ligadas a estas duas temos o diabetes como fatores de intervenção desta não vou falar vai falar ali a professora minha estomada e o tabaco sedentarismo colesterol e diabetes também são áreas de intervenção que não vamos falar então como fatores de risco valem alguns na maioria constitucionais nós podemos dizer que sem faltar ao que já disse a idade e o sexo o nível educacional o capital de 10 com fatores comportamentais se o tabaco fosse hoje descoberto era mais proibido que qualquer outra droga e porquê? porque o que nós temos hoje como desafios de todos os governos é o dinheiro e o tabaco é o grande consumidor de saúde não se esqueça pelo causa em todos os níveis é o grande responsável temos a seguir a dieta ou a alimentação mas a alimentação é uma panóplia que alimentação que fatores que nutrientes como se agrou pelos nutrientes é muito difícil o tabaco é um fator isolado e na atividade física fatores de risco associados os níveis céticos colesterol a diabetes a hipertensão o sobrepeso e por aí adiante em termos comunitários nós temos já vimos também a pobreza o emprego é fundamental o emprego até a nível de estabilidade psíquica as doenças mentais são a epidemia do século XXI uma das epidemias do século XXI a par da obesidade o emprego é fundamental para equilíbrio e depois a própria família isto hoje nem sabemos o que é família porque o conceito hoje é equívoco ou biomímico ou triomímico qualquer coisa em termos de ambiente o clima a poluição do ar as práticas em termos culturais a urbanização etc então resumindo e pouco pelo World Health Report nós poderíamos dizer que temos o tabaco à cabeça o álcool isto em termos gerais não em termos de idade para Portugal a pressão arterial e na atividade física o colesterol e depois por fim a dieta a dieta pouco somada isto é um excelente já bastante ativo também da própria OMS mas que ela procurava resumir a inter-relação dos fatores e reparem temos à cabeça as doenças as campeopatias as doenças coronárias e reparem o tabaco o grande fator a alimentação o consumo de álcool e na atividade física o ambiente e depois as hiperlipidérias e a hipertenção então a primeira estratégia já estou a passar o tempo primeiro de tudo não fumar se tivermos tempo eu tenho uns slides para seguir e podemos falar um pouco se tivermos hipertenção isto começa na criança as crianças aos 10 anos 9 anos há um estado relativamente recente em Portugal em que cerca de 10% das crianças já têm hipertenção já têm hipertenção a distribuição da população na população em Portugal como vocês sabem um terço da população portuguesa é hipertenção desse um terço um terço anda controlado tratado e controlado um terço anda tratado mas não controlado e um terço nem anda nem sabe que é hipertenso nem está tratado nem controlado é uma situação muito grave já também o selé bastante antigo de Fernando Pava que foi o grande homem do coração ele já nessa altura fazia uma distribuição de fatores e eu me colocava cá o tabaco se calhar por eu ter a experiência de que foi a fumar há uma frase de Senado americano de 79 nós somos biologicamente aquilo que comemos então o desafio depois aqui a professora e a minha estimada vai falar sobre isso mas eu só queria falar deste estudo este estudo foi um estudo exemplar feito em Portugal que pouca gente conhece feito em Rio Maior e que fez dos primeiros estudos de intervenção um maior sucesso em termos de baixar tensão arterial da forma como se baixou se nós hoje começamos o pão há 20 anos há 15, 20 anos que era comercializado no Porto deitávamos o pão fora deitávamos o pão fora ninguém se apercebeu da redução do pior de sal que foi operado no fabrico do pão isto é muito importante e foi o que aconteceu com este estudo experimental levado em Rio Maior foi um sucesso uma forma tão fácil de fazer que porque um dos veículos mais importantes de transporte de sal para uma comunidade é o pão temos aqui as doenças cardiovascular e os riscos associados para homens e mulheres já disse que isto tem muito a ver e o total riscos muito inovados de fato hoje depois temos aqui para a frente o tabaco vamos já falar sobre isto o álcool não vou falar mais do tanto aqui nós estamos aqui o nosso consumo que é dos maiores da Europa o problema não é consumir álcool o problema é não saber como o consumir o exercício físico é controverso o benefício tem o exercício físico ao coração o último estudo que apareceu em julho diz isso mesmo será que temos benefício com exercício físico em termos paramíacos parece que não os estudos randomizados e feitos atualmente parece que dizem que parece que não é assim mas vamos deixar de fazer não porque os benefícios associados às outras vantagens diabetes controle de peso controle da vesícula controle da bexiga artrites etc o teor da hemoglobina é muito superior o que quer dizer que o coração mais dia menos dia vai beneficiar daquilo que se faz portanto não temos que ter isso em conta outro dos aspectos importantes é o stress como estava ali naquele celeiro é uma coisa que é necessária à nossa vida mal de nós não tivemos stress o importante é sabermos lidar com o stress o coração de facto muitas vezes nós pensamos é o órgão mais importante não o coração é um órgão vital mas não é um órgão base da vida o órgão base da vida está aqui certo não nos esqueçamos e portanto se nós conseguirmos fazermos a nós próprios um certo controle provavelmente conseguimos chegar a essa fase quanto tempo tem mais? então o tabaco o fiofator isoladamente mais contribui para a agrandação da nossa saúde nunca esqueçamos isto se tivermos de intervir vamos tentar não luzir que já vamos ver quem fuma nós não somos contra o tabaco nós queremos é que o fumador deixe de fumar e quem não fuma não fume o tabaco é uma substância que também tem benefícios e por isso é que causa dependências e nós podemos aproveitar para outros fins e um profissional de saúde é fundamentalmente contra o vício do tabaco e o uso do tabaco como fundo do tabaco portanto nós não somos contra o fumador somos contra o tabaco no uso que o fumador faz dele é o principal fator de risco evitável de doença cardiovascular 30% da mortalidade anual na mulher tem muito mais riscos do que no homem e reparem há 20 anos um infarto que acontecia numa mulher pré-monopálsica era um achado era um caso clínico estudado doutor ter direito hoje é uma coisa vulgar do lindão uma mulher que faz um infarto mesmo com os 40 anos ou 45 ou 35 é mais uma outros fatores do risco portanto o aumento cinético do risco cardiovascular um deles é a arterial espiritual já dissemos que estando a tudo interligado e fundamentalmente o coração adoece porque as artérias adoecem porque o coração também é irrigado por aquilo que manda ele próprio manda para si aquilo com que se alimenta vamos olhar para a frente o perfil lípido claro como já vimos e depois o facto de fumar que faz com que a resposta cardíaca ao exercício seja diminuta e portanto sendo o tabaco responsável o maior o fator mais importante responsável da morte de saúde outra coisa é também como já disse o problema da doença coronária e tem a ver com a dose quanto tabaco se fuma e quanto tempo de expulsão se fuma o frango que é um estudo que praticamente determinou todo o que nós hoje devia dizer sabemos não é sabemos mas conduzimos como fatores de intervenção em termos de saúde populacional nomeadamente em termos de análises clínicas veio deste estudo do frango gamestérico temos que os fumadores têm um risco de 2 vezes e meia superior de morte prematura o acento vascular cerebral 4 vezes por um aneurisma da lortava luminária isto é fulminante a pessoa morre em poucos minutos deste estudo sabemos há um risco 2 a 4 vezes superiores de desenvolverem doença coronária e o dobro do risco de sofrer no ABC e uma coisa que muitas vezes não falamos que é a doença arterial periférica a pessoa que vai a caminhar e que tem que parar a meio das escadas porque tem uma dor que diz que é uma caima na perna que vai a começar a correr e tem que parar porque não consegue e o que provavelmente está a fazer que é o mar no mar periférico é muito importante agora isto é que me interessa e é aqui que eu quero chegar por isso é que eu tenho muito tempo só para dar estes três slides Richard Volk foi o grande homem do campo e daquele que vai desenvolver estudos nesta área nomeadamente dos efeitos sinérgicos ou isolados tabaco álcool comportamentos uma série de comportamentos e também aqui desenvolveu foi o primeiro homem que fez um estudo relacionando cancro do primão e tabaco nos médicos britânicos diga-se nos médicos e o que é que se conclui um estudo que ele fez os fumadores que abandonam o hábito antes de 50 anos diminuem em 50% o risco de morrerem nos próximos 15 isto é muito importante nunca é tarde para deixar além dos efeitos a nível acumular que é muito importante mas isto não estamos a tratar assim os que param antes dos 30 anos diminuem quase totalmente o excesso de risco isto não vamos falar destas 12 horas e 72 mas passados um a dois meses há uma melhoria do paladar do olfato além da pele e de outras coisas decorridas duas semanas a três meses o risco de atacatria começa a diminuir aos 15 anos de abstinência o risco é igual ao não fumador praticamente desapareceu o risco não sabemos o que lá fica porque o nosso organismo tem memória e as nossas células também mas pelo menos parece que parece que a epidemiologia a gente quando não sabe não afirma a certeza o pronóstico e a recuperação dos doentes é muitíssimo diferente seja ele fumador ou não fumador e então por onde intervinho por onde começar nós sempre a toda a hora nunca parar desde que somos pensados como seres que podem vir até seres que nos pensamos que vamos ir e vemos isso tendo em conta a posição socioeconómica reparem eu vos falava de início desde o nascimento até a sermos um pouco velhinhos reparem o que muitas vezes temos como sobretudo desde a infância e adolescência que é quando se começa a fumar em Portugal hoje o fogo o início de fumo começa com os 12 anos não se esqueçam disso aos 10 já há muito mas em termos de prevalência depois o tal stress e as doenças cardiovasculares e por aí diante mas não se esqueçam que isto é comum e como uma coisa que mais nos pesa e que muito nos pode dizer aqui a professora Inês vamos ficar com ela muito obrigado eu acho que de qualquer forma podemos alguém tiver já desde já alguma questão isto é uma tertúlia portanto tem se for ser uma conversa estão à vontade até porque é que as senhoras têm essas vantagens todas as senhoras são o ser poupado a natureza poupou-as enquanto isto é a minha teoria agora eu já lhe digo porquê a natureza poupa a mulher enquanto a mulher consegue dar algo de retribuição à natureza isto é a minha teoria e isto mas a idade fértil exatamente quando a mulher deixa de estar a idade fértil desde que ela não assuma comportamentos de risco a natureza protege e portanto a mulher é sempre um ser protegido até pelo facto de ser mais pequena de ter um metabolismo menor e portanto todas as doenças que tem normalmente a levam a ter melhor vida e melhor capacidade de sobrevivência quando a mulher adquirir comportamentos portanto eu gostava de dizer quando dava aulas minhas meninas minhas meninas vocês copiem tudo dos homens menos os vícios menos os vícios porque isso é que está de facto a degradar a saúde da mulher a mulher tem riscos imensamente acrescidos com o tabaco nomeadamente o câncer era quase impossível e nunca encontrei quando fiz uma mulher com 10 anos com câncer da mama nem mulheres com 20 anos com câncer do colo do outro mas isto estava-nos uma longa história mas a epidemiologia tem coisas interessantíssimas e isto poderíamos levar lá portanto a mulher é um ser poupado quando a mulher de facto leva uma vida compatível com o que a natureza tem ordenado quando a mulher adquira hábitos que não são compatíveis com isso ela pesa e pesa bem e porque é que pesa por exemplo no caso do tabaco sobretudo a nível de doenças cancerígenas a mulher tem uma flutuação hormonal de longe superior à do homem certo? todos os metabolismo mensais que a mulher faz são fatores de acréscimo de risco quando se ingerem fatores de risco como é o caso da nicotina dos mesopiremos dos aromáticos ciclicos etc os imensos compostos que vão no tabaco dos milhares de compostos é terrível todos os tipos de câncer a mulher sobretudo aqueles que são mais dependentes das hormonas das hormonas como é o caso do câncer da mama colo do útero dos ovários poucos cânceres do ovário existiam até há 30 anos há muito câncer do ovário hoje muito câncer do ovário não falando do da mama isso aí certo? colo do útero quando eu estudei era assim uma mulher que fazia um papo panipolar desculpa interromper não tem a ver também com fatores ambientais tem muito menos mas tem muito menos mesmo mesmo todas as dioxinas e tudo o que está estudado são riscos muitíssimo pequenos muitos dos estudos até dizem que não há muitos dos estudos até dizem que não há o tabaco claro também tem outras componentes nomeadamente o engravidar tarde e o dar vida má pouco esse é talvez o fator de risco maior que é a gravidez tardia e o não dar de mamar porque a natureza aí também a prejudica porque ela está feita para engravidar cedo cedo entre aspas dos 20 aos 30 anos que é a idade ótima e para dar de mamar e dar de mamar não é o primeiro mês o segundo mês o terceiro mês certo? não está assim feita porque a natureza até nisso a protegeria e protege quando isso acontece certo? mas quando a isto acrescentamos e agora com os enfim a história das anticoncepcionais e a seguir isso então as bombas relógio que a mulher ingere são uma coisa do outro mundo bem, mas isso é outra coisa se o homem se comportar também depois pela natureza pode acompanhar o homem acompanha a natureza a natureza modela o homem mas o homem modela a natureza nós somos um ser equivalente nós somos modelados e modelados agora o homem é no sentido masculino portanto se o homem interessa contar bem-se uma mulher e vira a nossa mulher 30% das mortes no homem são imitáveis repare primeira causa de acidente primeira causa de mortalidade pervenível as doenças cardíacas os cânceros 60% dos cânceros no mínimo no mínimo Richard Dahl diz que são 80 são de causa ambiental evitaram primeira causa ambiental alimentação igual portanto isto é ele diz que são 30,5 31 tabaco a alimentação é muito difícil nós sabemos o que comemos ninguém sabe o que come mesmo quem vai a um restaurante comida natural natural de quem? o que é que tem o subsolo? a água concorrega e os poluentes que vêm atmosféricos certo? mas o tabaco eu sei isolar o tabaco o tabaco é aquilo portanto se ele equivale ao mesmo risco da alimentação prioritariamente em termos de intervenção de saúde pública é sobre o tabaco que eu tenho de intervir não há volta a dar e eu como profissional eu como político eu como estratega familiar para prevenir que os filhos ou a geração tenham esse comportamento eu devo intervir se eu na escola tiro os alunos do recreio que não se podem barboar porque até nem tenho recreio vou pôr junto de recreio outras coisas que estou a fazer com que eles criem uma apetência à imobilidade antigamente os recreios eram grandes e a gente era obrigado a correr não sei se vocês se lembram ai de quem não corresse tínhamos logo ali um monitor atrás de nós não era? vocês são mais novos mas nós velhos era o nosso colega é pá tens de correr toca andar a gente nem tinha tempo de pensar no tabaco agora eles estão ali encostados opa dá-me cá um é evidente é uma volta portanto é por aí que a gente tem que começar portanto e não é só no quebre as doenças cá a outra causa também é uma causa perfeitamente evitável e isto é então nos homens eu não fiz isso quando tinha a propósito a diferença entre homens e mulheres é missal são setecentos e missal é a grande causa de anos de vida potencialmente perdidos para os homens de longe mas as mulheres para lá caminham repara a porcentagem de mulheres a conduzir agora nomeadamente em desportos radicais e em motas etc está a aproximar-se dos homens e portanto provavelmente daqui a alguns tempos quando se fizerem estes cálculos se calhar as mulheres estão a estreitar a sua aproximação aos homens mas há um fator que hoje a publicidade que se faz não é? nos vários tipos de alimentação que nos são indivíduos nomeadamente nas crianças etc e se nós acabamos de ter imune ou num tempo de tempo eu lhe dizia a gente não sabe o que come não sabe o que come não há volta a dar nem come aquilo que quer muitas vezes não comemos aquilo que queremos vai ao supermercado eu queria aquilo mas não há mas vai comprar aquilo pensa que é bom e quer o que queria mas afinal não é o que queria não há volta a dar mas é que nós temos que viver com isso agora e também temos que pensar assim se a alimentação é o fator mágico da responsabilidade da nossa estrutura biológica o que é certo é que nós hoje vivemos muito mais do que vivíamos é bom nos esquecermos e se nós hoje temos padrões de saúde que temos e se fundamentalmente eles estão ligados a fatores socioeconómicos de certeza que o grande fator socioeconómico que implementam nós chegarmos a esta esperança de vida é a alimentação basta vermos a estrutura que também é um risco quanto maior pior quanto mais altos pior e quanto mais gordos pior mas é isso se nós hoje sobrevivemos mais quer dizer que estamos em melhor situação não temos volta a dar certo? mas há alguma questão morre-se as duas coisas tanto o risco é o emagrecido como o risco é o pobrezo de fome mas quem é que morre-meio? para quem é que morre-meio? de fome de fome de fome? de fome a fome é maior risco do que? é a maior risco de vida de doenças e sabe porquê? porque depois o problema está aqui depois então aqui entra o fator de acompanhamento tecnológico e médico porque normalmente os ricos depois tentam tentar pagar aqui os erros que fizeram enquanto que o pobre não mas mesmo em termos de risco para a saúde os primeiros anos são fundamentais sobretudo na criação de imunidade e se nós não estamos bem alimentados não temos capacidade de o desenvolvermos porque repare nós para caminharmos precisamos ter substrato um carro sem gasolina não anda se eu estou com fome não apetece caminhar se não apetece caminhar não desenvolve o músculo se não desenvolve o músculo não desenvolve a imunidade não desenvolve resistência não desenvolve a hemoglobina capaz de me suster e de me oxigenar mesmo da parte cerebral e sobretudo na má qualidade alimentar porque outra coisa que acontece no empobrecido é a incapacidade de selecionar o alimento porque a alimentação razoável e privada que o professor não é alimentação cara antes que o contrário e se nós estimulássemos a alimentação equilibrada e entre aspas natural seria muito barato e imbarantecia-me mais essa alimentação repare muito acontece com o setor dos artículos frutas e artículos e o nosso país poderia ser praticamente quase de graça uma coisa dessas porque temos condições excepcionalíssimas tanto de fruta como de artículos todo o ano todo o ano e portanto se nós com isto desenvolvêssemos uma pesca ao fim de contas o que faz a dieta mediterrânea nós temos todas as condições melhores que qualquer outro país quase de ter isto e não sabemos o que irá partir e somos capazes de comprar uma fruta muito ilumida de fora somos capazes de importar os tivis da Patagónia e de outros sítios quando temos aqui um tivis com o teor de vitamina C etc só para acabar a história de condições de amadurecimento que nos dão os nutrientes em muitíssima maior porcentagem de toda a fruta que é importada e desprezamos o que é nosso ou se calhar exportamos o nosso produto também acontece também acontece também acontece e estamos a consumir o produto e sempre desculpe interromper a conversa mas eu acho que temos procedido eu já se agradeço muito ao Sr. Jorge o Sr. João se calhar depois ainda vai haver mais uma outra pergunta também muito boa tarde antes de mais eu gostaria de agradecer publicamente o convite que me fez feita sempre foi uma honra de poder colaborar com a Escola Superior de Atenção e para organizar também a Câmara Municipal do Porto por esta iniciativa alimentação e nutrição que visão é que o nutricionista tem há pouco ouvimos processar a ideia relativamente ao tobacco e eu estava a lembrar de algumas conversas que eu estou contendo com alguns doentes que me dizem que procuram que me levam ligeiramente acima do peso ou que são mesmo obesos e muitas vezes dizem-nos eu deixei de fumar há alguns anos agora deixar de comer eu não sei se consigo isto realmente é verdade acaba por ser muito mais fácil independentemente do grau de dependência que se tem do tabaco acaba de ser muito mais fácil perder o viço de fumar do que propriamente perder o hábito ou deixar de comer as coisas que nós mais gostamos porque na final caso nós temos de comer para sobreviver esta conversa esta premissa chega ao nosso entendemos como ainda sendo uma afirmação válida porque de facto o invencimento vascular e as doenças cardiovasculares serão o fator que mais influências vão ter na saúde das pessoas e se pensarmos desde o nascimento até a idade adulta do que acontece durante os primeiros anos de vida até atingir a idade adulta atinge um aumento da capacidade funcional de todo o sistema cardíaco escolar onde o coração se inclui atingir um pico máximo na idade adulta porque esta capacidade vai maturando até a idade adulta período a partir do qual naturalmente começa a cair contudo sabe-se hoje que a taxa a qual esta perda de capacidade do sistema circulatório ocorre está altamente dependente não só da idade mas esse ainda é um fator não modificado não se pode manipular a idade mas sobretudo devido ao nosso sistema de vida onde se inclui os nossos hábitos alimentares e a nossa atividade física portanto a prática de exercício a doença cardiovascular decorre não só como já percebemos no slide anterior que a doença cardiovascular não é só uma consequência inevitável de envelhecimento mas devido aos comportamentos que vamos tendo ao longo das nossas vidas sofre influências também de outros fatores nomeadamente da obesidade da inatividade física do sedentarismo da alteração da alteração das gorduras no sangue portanto a deslipidemia da hipertensão e da diabetes portanto prevenir a doença cardiovascular podendo atuar nos fatores que são potencialmente modificados que é o caso da alimentação do exercício é a atitude mais nacional será seguramente a atitude mais económica em termos de saúde pública e das famílias também e é que está acessível a todos dizendo que inclusivamente muitos autores dizem que a prevenção da doença cardiovascular será mesmo a única solução para travar o seu aumento disponencial e prevenir através de uma alimentação saudável que será ou que se pretende que seja uma alimentação para a saúde que tem como objetivos obter ou manter o bom estado nutricional que vise melhorar o estado de saúde diminuir o risco de doença e se possível aumentar a longevidade com qualidade de vida há pouco surgiu uma questão relativamente ao se morria mais por fome ou por gorduras fome eu concordo perfeitamente plenamente com a resposta da pessoa mas há pouco precisa de distinguir o que é fome e hoje sabe-se fome por escasez por não haver disponibilidade de alimentos é completamente diferente do que tem vindo a ser moda entre aspas nos últimos anos é para aumentar a esperança média de vida há algum recurso à restrição energética ou seja há alguns estudos que dizem que se o indivíduo comer ligeiramente menos calorias relativamente àquilo que lhe seria indicado poderá ver a sua longevidade aumentada é diferente da fome nos últimos anos tem havido alguns alguns trabalhos nesta área muitas vezes quem não está familiarizado em concreto com estes pequenos pormenores restriza a energética de todas as levas à fome mas também há fome na fartura porque um indivíduo bem obeso pode ser um homem ou uma mulher com fome porque pode ser obeso não quer dizer que ele passe fome mas passa fome no sentido de não ter um bom estado nutricional de não ter quantidades de nutrientes a alimentação saudável que apesar das múltiplas campanhas das múltiplas intervenções que temos assistido ela está longe de ser efetivamente e constantemente praticada e de facto quando o Instituto Nacional de Estatística nos apresenta em 2008 alguns resultados relativamente ao que realmente a população portuguesa consome aquilo que se pode verificar é que os portugueses consomem três vezes mais proteína carne peixe ovos e gorduras relativamente ao protagonizado pela roda dos alimentos consome menos de um quarto relativamente às vitaminosas cerca de metade dos produtos hortícolas e apenas três quartos da quantidade de fruta que lhe está indicada maneira que a alimentação saudável apesar das múltiplas campanhas não está realmente a ser praticada isto de facto não é mais do que a situação atual do mercado assiste-se ao aumento desmesurado da oferta de produtos alimentares surgem novos alimentos todos os dias muitas vezes de elevada densidade energética muito à custo de grande quantidade de gordura e de grande quantidade de açúcares mas que são de qualidade nutricional reduzida ou pelo menos duvidosa ora desculpa do consumo recorrente de produtos alimentares inadequados altamente manipulados ricos em proteínas gorduras saturadas estrutura trans que iremos falar a seguir açúcar e sódio portanto sal e paupérrimos no que respeita a cálcio zinco fibras vitaminas quando aliada regimes monótonos em que prevalece muitas vezes a omissão de refeições em excesso de um pequeno petiscar a toda a hora de um momento e muitas vezes fazendo-se refeições de conveniência recorrendo ao alface de foda ou à janta de foda aquilo que podemos esperar é um aumento progressivo digamos assim da prevalência de doença cardíaca escolar não só em adultos mas aquilo que por defeito da área à qual me tenho vindo a dedicar mas por isso o que preocupa mais é a prevalência da doença cardíaca escolar em crianças e dou-vos como exemplo a diabetes de tipo 2 portanto a diabetes que não insulina dependente que durante muito tempo foi associada era a diabetes do idoso estava ou então de um indivíduo que seria muito obeso que tinha um mau comportamento alimentar declarado e descarado digamos assim está hoje é hoje grande muito prevalente em crianças pequenas e não só como o senhor também disse a hipertensão encontrando crianças pequenas com quadros de hipertensão gravíssimos deslipidomias já para não falar da elevada prevalência de obesidade desde muito tenas idades então o que é que a alimentação pode fazer pela saúde do coração ora os objetivos da alimentação na saúde cardiovascular serão então primeiro atingir ou manter o peso adequado para o sexo para a idade para a estatura portanto balanço imagínico controle do colesterol e distribuição do sangue pode ajudar nos também no controlo das atenções arteriais e dos níveis de glicose no sangue mas pretende-se que também todas as alterações alimentares uma vez feitas uma vez sugeridas e que se espera que sejam feitas que sejam alterações alimentares que sejam sustentadas no tempo portanto que sejam permanentes começando pelo primeiro ponto para haver equilíbrio no sentido de equilíbrio energético as nossas entradas deverão ser equivalentes digamos assim às saídas ou seja nós devemos comer de acordo com as nossas necessidades orgânicas mas também de acordo com a atividade física que fazemos de maneira que para haver equilíbrio a ingestão energética deve ser compensada pelo gasto energético pois quando isso não acontece quando a ingestão energética tem um peso muito maior relativamente ao gasto energético aquilo que acontece é logicamente o aumento de peso e sabe-se hoje que por cada quilo de peso ganho há um aumento de aproximadamente 23% do risco cardiovascular por outro lado quando o gasto energético é muito superior àquilo que comemos entramos numa situação de déficit alimentar ocorre perda de peso e se bem que isto possa ser desejável até porque perdas de peso da ordem dos 5% ou 10% vão permitir uma redução grosso modo equivalente do perfil lipídico portanto das concentrações de gorduras no sangue da melhoria dos valores de pressão material de controle de glicose no sangue se bem que isto pode ser favorável no sentido quando realmente se atingem gastos energéticos excessivos pode-se entrar numa situação de subnutrição portanto no meio é que está a risco e há que equilibrar os pratos da balança deixo-se algumas sugestões de ainda não estamos a terminar ainda tem muito mais para dizer há algumas sugestões para controlar a ingestão energética primeiro ponto evitar ir às compras com fome se fizerem uma pequena experiência se nós entrarmos num supermercado antes do lanche ou tipo sete e meia quando saímos a correr do trabalho e vamos ao supermercado ou antes de almoço acabamos por gastar muito mais dinheiro não trazer muitas vezes aquilo que é realmente necessário e trazer uma pequena salva de coisas que a gente estava atrás de uma senhora onde é que estava com a cabeça quando estava a fazer as compras Outra coisa que é muito importante e eu sou fã dos sistemas online até porque pouco muito mais dinheiro não tenho que estar nas filas de supermercado e às vezes nas confusões e como realmente aquilo que necessito é fazer uma lista de contas adquirir apenas o necessário ter em conta as produções porque o marketing é fantástico e eles fazem muitas vezes publicidade aquilo que se chama publicidade cruzada que é não é suposto por exemplo as natas ou as latas de chantilly portanto as natas e a lata de chantilly é suposto estarem no refrigeradas na zona dos produtos lágrinos portanto ao pé dos agudos não é suposto estarem ao pé de moranhos mas muitas vezes eles colocam uma lata de chantilly ao lado de moranhos precisamente para aumentar a venda das natas ou de chantilly ou de chantilly e ainda este evento não há tantos outros portanto se tivermos uma lista de contas e se podemos seguir destas situações tanto melhor até porque a troika infelizmente também nos deixa assim não nos dá assim uma grande imagem na mal não comer enquanto vê televisão ou ler aliás é um dos grandes sucessos dos filmes as pipotas os cachorros à porta dos cimentos em que duram mais ou menos um quarto de hora de filme enquanto cai pipoca estou a cantar e muitas vezes não é raro de esse alguém passar de datas para ir buscar mais pipocas ou mais cachorros porque não é suposto estar-se a dormir nessa altura e porquê porque o nosso cérebro está distraído e está distraído com a imagem e está distraído com será que o galã da película sempre vai conquistar a menina qualquer outro portanto estamos distraídos e não nos acedendo dos sinais que o nosso cérebro vai acedendo em termos de saciedade portanto acabamos por comer quantidades muito maiores de comida mas chegarem os alimentos fazer as refeições às horas previstas a importância das fibras no controle dos mecanismos de fome e saciedade vamos falar também mais ao frente relativamente ao gasto energético andar a pé de forma regular e o andar a pé faço a expressão caminhar não é ver montras não é aquilo que está organizado é sensivelmente a prática ou a prática dos 100 passos por dia e às vezes pode ser uma situação engraçada um pequeno conta-passos ou marca-passos eu não sei um pedómetro que é assim que se chama que muitas vezes são compradas até em lojas mais económicas e precisamos até ir dentro se realmente estamos a cumprir as recomendações vou continuar o carro mais longe se dar transportes públicos por sair na paragem anterior ou na paragem posterior isso é que é complicado se a Anastasia no carro dentro do consultório ou de preferência no piso onde está o consultório mas são pequenas coisas o subir escadas sempre que elas estejam sempre que sejam disponíveis o usar telecomandos o usar obrigar-te de evitar usá-lo o antigamente fez ele também nós não tínhamos tantos canais como temos agora mas o fato de termos que nos levantar para mudar de canal pode ser uma estratégia interessante há um estudo já não recente em que numa empresa norte-americana eles dividiram uma empresa quase em dois e nos disseram nós estamos em polém no século XXI podem ter bem acesso a tudo quanto é tecnologias podem usar telefone e-mail enviar SMS usar o elevador e depois do outro lado da empresa tudo bem mas vocês ficam sem acesso ao elevador sem acesso a e-mail sem acesso a SMS não podem usar ou usar nenhuma dessas dessas novas tecnologias o resultado pesaram-nos antes a todos e pesaram-nos sobre todos e conseguiram ver que realmente os que continuaram a usar todas todas as todas as também óbvio e a fonte e por aí fora mantiveram o seu peso e os outros reduziram e andavam até muito muito mais divertidos bem-humorados e tudo até porque o humor a boa disposição a rentabilidade a própria rentabilidade no trabalho são efeitos do exercício físico chamo-se a atenção que não é aos 40 aos 50 aos 60 anos que nos vamos candidatar a coletores olímpicos ou que nos vamos federar o exercício físico deve ser sempre adaptado às capacidades físicas de cada um e salienta a importância do exame médico ou de esportivo que muitas vezes pode salvar vidas independentemente da idade estes foram alguns pontos que já fui falando o humor e o bem-estar o rendimento laboral e o relacionamento social mas também em termos cardianvasculares a prática do exercício físico terá benefícios na própria compreensão corporal porque vai promover o aumento ou a manutenção da massa muscular do músculo e promover a perda de tecida de imposto de gordura aumenta a capacidade pulmonar e resistência física e regula os níveis de HDL e reduz a HDL são as lipoproteínas da ansiedade aquilo que é vulgarmente chamado de colesterol bom aumenta o colesterol bom e é passível de reduzir os triglicéridos relativamente à alimentação alimentos frescos locais e da época pela pela sua riqueza em termos nutricionais que os alimentos a preservação o aumento de preservação dos alimentos associam sempre a alguma ou bem a parte das vezes associam-se a alguma perda de nutrientes portanto são de privilegiar os locais e os da época com variedades de cores sabores texturas portanto fugir da alimentação monótona e monocromática evitar alimentos descesados pré-confeicionados e uma coisa muito importante e que eu não percebo porquê é continuarem as letras microscópicas portanto na informação nutricional portanto na rotulagem dos alimentos letras sempre muito pequenininhas a referir o que é que o produto contém a leitura dos rótulos às vezes vale a pena perder um bocadinho de tempo para ler os rótulos e realmente ficar a perceber o que é que está dentro daquele produto alimentar produto alimentar é bem diferente de alimentos e a maior parte das vezes nós comemos é produtos alimentares que são manipulados e muito pela indústria distribuição dos alimentos ao longo do dia e o controlo das pressões do prato não é só ter alimentos de boa qualidade mas também tê-los nas proporções adequadas mas falando em alimentos e proporções importa falar em culinária preparações culinárias simples e tão simples como os cozidos todos os cozidos e todos os cozidos e toda a área portuguesa é tão rica em todos estes métodos culinários ter atenção à quantidade d'água à temperatura e ao tempo de cozedura porque estes três aspectos estão intimamente relacionados porque vamos promover não só a degradação dos nutrientes que estão no alimento ou seja nós podemos ter umas couves biológicas de excelente qualidade mas depois estamos a fazer as couves durante três quartos de hora e depois desprezamos a água de cozidura das couves ou seja quando vamos a comer muitos dos nutrientes foram perdidos a utilização de temperos caseiros as marinadas as vinhas de alho o próprio recurso perdão ao sumo de limão ervas aromáticas especiarias não só porque vão permitir praticamente dispensar a adição de sal iremos falar mais lá mais lá frente mas também particularmente pelas especiarias pelas ervas aromáticas também pela vinhedade e pelo sumo de limão dada a presença de antioxidantes que vão ser muito importantes nas nossas nas nossas defesas existem alimentos realmente bons existem alimentos verdadeiramente maus população eu quase me atrevo a dizer o truco está a variar os alimentos não nos prendermos a um alimento apenas ou um rol pequeno de alimentos mas ir variando esses mesmos alimentos alguns dos presentes na sala lembram-se isto na década de 60 eu seria um projeto a aparecer do filme o éster no separguete os maus o bom o bom o mau e o vilão e eu quando estava a fazer protetor ou ativador de outro o destrói-se com aquecimento e também por ser hidrofluvel também é perdida na área o cozinheiro não há que é vitrena da ciência ou por aí os alimentos ricos tem vitrena de ser não é só patata paraлатar a unice não é mas no caso de a tata por exemplo ninguém come por aí não é não tem que ser cozinhar e cozinhar A vitamina E, dos óleos vegetais nas amêndoas e nas noces, o selênio que vai depender muito da própria riqueza do solo em selênio, portanto, presenta as luminoses misteriais, e o magnésio também presenta em alguns produtos, como a banana e as uvas, os espinatos e as uvas. Então, usando esta parte, temos ouvido falar bastante sobre nós, e não só pela sua ação antioxidante, mas também pela sua capacidade em reduzir os valores sérios, portanto, os valores sanguinhos de colesterol, e controlar a pressão arterial. Os flavonoides são um grande grupo de moléculas, eu não vou estar a fazer grandes especificações, mas que estão presentes alguns, por exemplo, as catequinas, que estão presentes no chá verde e no cacau, bem, as últimas recomendações, sejam para os retos amantes de chocolate preferidas, variedades de chocolate negro, com mais ou com uma quantidade aproximada de 80% de cacau, as isoflavonas, presentes na soja e nos derivados e produtos derivados da soja, e as andocianidinas, presentes no vinho tinto. Um vinho tinto, chamo-nos a atenção, e ele tem, efetivamente, efeito cardio-protetor. Mas, quando tudo na vida, tem a sua dar sério. Sendo que, acima de terminar consumo, ele torna-se altamente superficial, que, aliás, vimos há pouco nos quadros que o professor Renato mostrou. Consumo insistindo, assistia-se ao aumento dos periferídeos, ao aumento de peso, porque o vinho também tem calorias, e ao aumento das tensões arteriais. Daí, quando se fala em vinho, falaste de um copo de vinho às pessoas. E um copo de vinho não é um copo de cerveja cheio de vinho. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar, e eu disse, você trabalhar não, está no estágio. Eu tive um senhor na consulta que dizia que bebia uma infusa de vinho ao almoço e eu estou a jantar. Isto também veio a propósito de a gente chegar e trabalhar, quer dizer, entrar num mundo todo, oficinal, vá, e não estar familiarizada como há algum que fez. E ele, era uma infusa de vinho ao almoço, uma infusa de vinho ao jantar. E quando nós percebemos o que era a infusa para ele, eram três quartos do litro do jimbo. Portanto, era uma dose, assim, substancial. Era uma garrafa de 75. Era uma dose substancial. O copo de cerveja vinha à atrição, em vez do ovo vinha à atrição. Os fitoesteroides. Os fitoesteroides. Os fitoesteroides estão presentes também nos produtos da soja, nos produtos derivados da soja. Os fitoesteroides são muito importantes para a mulher na fase perimenopausa, pós-menopausa. Por quê? Porque eles vão mimetizar, em termos que vão imitar, em termos, dentro, o efeito dos estupeios. Eu fico um bocadinho inquieta quando vejo grandes doses de alimentos ricos em fitoesteroides, todo e vejo big, isto é frio. Temos um bocadinho de agüento de câncer a um óculos ricos, no meio da língua de vasos ricos na , sem poder, cabelo, como para usar. Mas isto é incrível. O motivo, também na segunda-feira, não virá todo representante, os ditose dos atunos. Grosso modo, às hormonas femininas, são úteis para a mulher em idade de ferro-menopausos, ou de ferro-menopausos, no homem pode ser assim, um bocadinho, com trupeco. Podem estar presentes naturalmente nos alimentos, que não estão no caso da soja, mas também podem ser adicionadas em alguns alimentos. Eu penso que vocês à manhã vão ter uma visita à Alba Flux, e será nesta área que vão mostrar para vocês. Vitaminas do complexo B serão também muito diferentes, e ali a frente da 6 a 9 a 12, portanto isto tem outros nomes, a quididroxina, o ácido fólico e a vitamina B12, e que valem-me. Elas vão ser importantes na sobrecarga muscular, têm ações também, principalmente o ácido fólico e a covalamina, de certa forma vão intervir na viabilidade dos glóbulos romanos. Portanto, o DxD associa-se a algumas formas de vitamina. As palavras que eu disse há pouco, porque nem todas são más, os ácidos fólicos da série Óbiga 3, o EPA e o DHA, o Ecosapempanóico e o Ecosapempanóico, estão presentes fundamentalmente nos peixes de águas frias, portanto na sardinha, no oriente, no salmão, no atum, no bacalhau. Há alguns destes peixes, nomeadamente o atum, o salmão, o oriente, o salmão no entanto, mas o atum e o oriente podem ter, quando em doses excessivas, podem estar associados também a quantidades elevadas de plantéis pesados. de maneira que, neste momento, as recomendações estão da ingestão deste tipo de peixe, pelo menos duas vezes por semana. Mas estão também presentes nos óleos vegetais, principalmente em cru, portanto óleo de soja e óleo de geração não servem para fritar, porque as gorduras vão ser degradadas, em vez de fazer bem, vão fazer mal à saúde. e também são presentes nas águas. Têm a sua principal ação. Não têm efeitos em termos de colesterol, mas têm sim em termos de triglicerídeos. Portanto, ajudam na diminuição dos triglicerídeos e na redução do salmão de cá. E o nosso azeite? E o salmão de viveiro ou o salmão de salmão, acaba de ser mais ou menos como o prango do campo e o prango da viagem. Não pode ser igual ter uma piscina de salmões em que eles crescem com fins de venda, para aumentar a produção do salmão que é capturado na natureza. Ah, eu estava só a falar do azeite. Azeite recomenda-se para tempero e compaixão, produz o colesterol mau. Está presente não só o ácido ou leite, portanto, o ácido ou leite, portanto, está presente o azeite, se não só o ácido ou leite, portanto, o ácido ou leite, portanto, o ácido ou leite, portanto, a vitamina D, que nos últimos anos tem sido bastante falada e estudada, e passava a gerar de seguida aos magos, às culturas saturadas de trans, colesterol e açúcar. Promovem o aumento do colesterol, o aumento do colesterol que é enxerga, mas também o aumento do colesterol mau, das LVL, que é a vitamina D, e reduzem o bombo. As gorduras trans são produzidas a partir das gorduras, embora os alimentos tenham, muitos deles tenham, em qualquer quantidade, algumas gorduras trans, a maior parte daquelas que nós encontramos são aquelas que são produzidas a partir das gorduras saturadas. Muitas vezes comparo a gordura saturada com um comboio, em que, pelo aquecimento, as ligações entre as carruagens são partidas, e ao invés de andar nos carrinhos direitinho, alinhadinho, acaba por sinuvelar tudo e não exercer as vegetações. É isto, um bocadinho figurado que acontece com a gordura saturada. Os alimentos que as contêm, daí a leitura do rótulo, devem ser excluídos alimentos ricos em ou que contenham gordura vegetal em branco. As fontes desaturadas, isto são, são quase uma lista, tanto, dos alimentos que pertencem ao seu sumum, as carnes vermelhas, a carne do corpo gorda, a chacotaria, aquelas coisas que não sabem tão bem, mas fazem tão mal, a pasteleria, seja elas ou são salgadas, cremes por barrar, e eu vou falar, pronto, expulsados, elatados e não sei se chacos, chacos, chacos também é que eles não podem comer nada. Eu acho que eles se digam, eu acho que os conteúdos precisam de fazer uma reação e dizer assim, tudo bem, não pode comer nada. Então, vamos comer alguma coisa, vai ter uma fotocópia à dieta e vai mandar tal qual um destaque, e vai escrever uma cartinha ao tio Belmo, dizendo que não pode comer isto, porque é melhor tirar do mercado porque você não pode comer isto. E eu recebo a carta, lê-a com toda qualidade, tenho a certeza disso, e diz assim, é para o homem nenhum, ainda lá sobram muitas coisas, como eu posso continuar a minha vida? Portanto, só algumas coisas para escolher, não temos que ser também fundamentalistas, excluir da rotina diária, quer dizer, que uma vez não se pode ser uma alheia, não se pode comer, que um continue com o queijo, tudo. Pronto. Chama a atenção aos falsos concentrados. A falsos concentrados é o passo de publicidade, não desmagi, que não é mais do que estrogido aos corpos, com sal e quantidades absurdas de bulbo. Colesterol Também faz parte Só está presente nos alimentos De origem animal Portanto, encontrar Alguns rótulos em que Não tem qualquer Por exemplo, bolachas Em que a gente vê sem sal, sem gordura Sem colesterol Eu às vezes vou dar um contato Mas já serão áreas de bolachas Porque não é suposto A bolacha Como ter colesterol Porque se não tiver óbvio Se não tiver Banha Não irá ter colesterol Mas muitas vezes isto é vendido assim E passa assim este Esta mensagem Que estamos um caminho baralhado As recomendações são De 300 mg de colesterol por dia É difícil de cumprir Principalmente Quando vemos que apenas Uma enzema dovo Come as Casas de recomendações De colesterol diário Portanto, serão de preferir Carnes brancas Peixes magros E sem pele As variedades de lácteos Magras Assim como a culinária Sem gordura Com boca Ou mesmo Sem qualquer adição Relativamente ao açúcar É bom A nossa Boca de vida Mas do ponto de vista Nutricional Podemos dizer que Tem pouco de peso Do ponto de vista Nutricional Promove o aumento Dos triglicerídeos De uma forma Indireta Digamos assim Aumentam O LDL colesterol Aumentam o LDL colesterol Portanto, colesterol mau E desvobula O nível de açúcar no centro O açúcar não está só presente No açucareiro O açúcar aparece Muitas vezes Escondido Em muitos produtos alimentares E aquilo que muitas vezes Não se lembra É que está presente Em conselhos Primeiramente Em conselhos Buminosos Muitas vezes Temos quantidades Simpáticas De açúcar Em coisas tão simples Como lata de cebajão Não está assim Tão pouco Escolhimento Não está assim Não é só do outro O açúcar Careiro Por último O sal Passou Nos últimos Nos últimos anos De ouro branco Aliás, pagava-se salários Aliás, o termo salário Era Era o soldo Ou era o que pagava Ao vendedor de sal Portanto, era o salário Passou de ouro branco Quase que civil alquila Ele não só aumenta A pressão arterial Particularmente Em pessoas sensíveis A recomendação de sal Tem a vinda De diminuir drasticamente Sendo que a recomendação de sal Atualmente É de uma colher de chá Mais ou menos É de uma colher de chá É muito pouquinho E não só Recomendo a dizer Para evitar Adicionar sal Mas também Evitar Ingerir Ou limitar A ingestão de alimentos Que o acompanham Para algum açúcar Há muito Sal Para além daquele Que está contido No salário Dê a importância Mais uma vez Da leitura Dos pontos Como a bebida Falamos do vinho tinto Mas nós não vivemos Com 125 mililitros Ao almoço 125 mililitros Ao jantar Não chegam Quarto Para a nossa hidratação Beber água Mesmo que não sinta sede Nós quando sentimos sede É porque O nosso organismo Já está no amarelo Não no vermelho Mas já está no amarelo É porque já há algum grau De desidratação E chama a atenção A algumas águas Que portanto Apareceram São as águas com sabores Não são propriamente águas As águas Resificadas Chamam a atenção Também pelo alto De ouro Em sódio Que contém Quando nós somos Enfrigerantes O problema É o açúcar Os chás frios As bebidas energéticas As colas Não é mais do que Um mix De açúcar Sódio E cafeína Que ao invés De hidratar Desidrata Chá preto E café É importante São interessantes Do ponto de vista Adicional Porque podem conter Nutrientes funcionais Nutrientes funcionais Podem ser considerados Alimentos funcionais E conterem Antioxidantes Mas atenção Naqueles são mais sensíveis Por causa da Cafaína Há situações Há situações Em que se deve mover Quando se vencer Deve-se aumentar O problema É quando as pessoas Muitas vezes Ingerem água De outras formas Primeiramente Sopas Medas Prontas Etc Pena muito pior Agora Isso tem que ser Muito avaliado Pelo grau De hidratação Da pele Isso acontece Muitas vezes Porque muitas vezes A hormona Antidiurética Faz com que A pessoa Até Esteja mais ou menos Hidratada Bebendo pouco Mas isso é Para ter muito cuidado Porque pode ter Uma hormona Antidiurética De facto A funcionar No limite No limite máximo Mas Se beber a mais Não faz mal nenhum O beber Não faz mal nenhum Eu falo A ir mais vezes A casa bem Isso aí E não tem problema nenhum Até com bem Uma maneira De verificar isso É ver Pela cor da urina A cor da urina Deve ser o padrão Da nossa hidratação E isto tem muito a ver Repare Quando faz um esforço Se for muito A urina é mais escura Tem que ter atenção A outra coisa É quando inger Por exemplo Muita vitamina C Porque a urina Sai mais escura Pronto Mas nesses casos No caso normal Em princípio Sim Em determinadas situações Mas em princípio A regulação A consideração É assim A cor da urina A urina deve ter Uma cor Ou amarelo Claro Ou neutro Ou cor branca Certo Quando começa a ser Muito concentrada Ou o cheiro Cheiro O cheiro Então é fundamental Se a urina Cheira muito Está a viver pouco O cheiro Sobretudo É um sintoma Inmediato De facto O corpo Está a ser prejudicado Ou está a ter Uma levada Concentração de sais E ao ter E ao ter levada A concentração de sais Está-se a prejudicar Por último As últimas Pinceladas no coração Seriam então Acaba por sintetizar Muito daquilo Que já foi dito Até agora Hábitos alimentares saudáveis Não são Sinódio De alimentação Restritiva Nem tão pouco Menótona Bem pelo contrário E por último Mesmo para acabar É mais fácil Prevenir É sempre mais fácil Prevenir Do que tratar Ou orientar Obrigada Já estamos um bocadinho Em cima do tempo Mas se houver Talvez uma pergunta Não sei É Essa Autratação Acho que é mesmo O que acontece Não é mais fácil Prevenir Tanto que não é Fácil Prevenir Que não se prevenir É muito difícil Prevenir Agora de facto É melhor Prevenir Tratar Eu acho que Está-se a ver Muito difícil De conseguir Prevenir De um ponto de vista Com o resultado Talvez Crianças Novinhas no mesmo Problemas do assunto É muito difícil Prevenir E parece que cada vez É bem difícil Prevenir É aquela Que está ali Pelo menos Desta leitura Tem que ser De uma Interpretação Não É mais fácil De tratar Mas quando se for A tratar Já não há vontade Já não há Nem Possível Mas é assim Sem mudar Na oportunidade Está sendo difícil É complicado Quem tem Descentes Em casa Está portanto Tenendo Descentes Comprontado Ao ponto de vista Ao ponto de vista Ninguém come Como nós Eu não vejo Esta comida Em casa De as minhas Amigas Que eu tive Um dia Que perguntar Estou preocupado Com os primeiros Que me estranho Bem e curioso Que eu estou em casa Não é? Tipo Da A filha Que há horas Que eu tenho Como sopa Que obriga-me todos Os dias A comer sopa Mas na nossa casa Não há sopa Desculpe-me dizer isto Já agora Não sei se terei Mas só para dizer Isso Eu não sou o fim Adonselho Quer dizer o seguinte Amar Quanto é que compras Aquele momento Que todos compram É só isso que quer dizer Ou seja É muito difícil Eu sei que é difícil Mas os meninos Na escola Comem sopa Todos os dias Como é que a gente tem O suco Só na escola Só na escola Mas em todos os outros lugares Se calhar Mesmo em casa Já não comem Mas como faz Se em casa faz Cada vez se faz Cada vez se faz Menos em casa O problema Minha opinião Mas que eu já vou Cada vez se faz Menos essa alimentação De sua aula É essa Essa é a constatação Que é analisada E por isso Que nessa medida É que é muito difícil Agora O impossível Pois As solicitações São muitas Ao contrário Daquilo que se disse Aqui Pois Isso é analisando Resultados Então As crianças Fazem-se pervista E as crianças Que eram só Dos adultos E até Já da minha idade Muito bem Desculpem Desculpem Então É só uma questão Muito breve Porque já estamos Muito para além Da hora Desculpem E a Maria Maria Joel Muito rápida Era só para reforçar A discussão Que foi Invocada Sobre A perda de bolo Nutricional Mediadamente Com o aquecimento E com o greve De relação A gente tem E há também Uma outra noção Que penso Que é verdade Que tem a ver Com o facto De Existir uma diferença De comer uma peça De fruta inteira Por exemplo Ou então Para ter uma Olha isto Já acabou A peça de fruta inteira Então É diferente É diferente Porque É sim Vamos buscar Para a salada É que se Consumir rapidamente E partir Em pedaços Maiores Se não vai estar A aumentar A exposição Do movimento Ao próprio Ar E como vê Mais uma vez Que é Que é Não importa Não importa Não importa Não importa Obrigada Até já Tempo O Dr. Roberto O Dr. Roberto Vai depender De caso Para casa E tem Que é Que é Muitas vezes a cultura que se está recomendada é uma estrutura altas, mas pequenas, de maneira a dizer... Muito obrigada. Só temos de mais agora uma pequena intervenção. Como no início o Gedeão nos dizia que gostava que tudo estivesse no coração, tudo mesmo, e que nós, pelo menos na nossa cultura, o amor está no coração. Dizem os apaixonados e os menos apaixonados e ao longo da vida achamos que o amor está no coração, seja onde estiver, é importante pelo menos que ele exista. E então deixávamos o pessoal, este bocadinho, para dematar as pessoas da Tertúlia com o Vendaval do Miguel Torga. Meu coração quebrou, era o cedo perfeito, mas o vento da vida levantou e aquele prumo do céu caiu direito. Nos bons tempos, felizes, em que ele batia e erguido, desde a rama às raízes, era 125. Agora já as no chão, palpita ainda e tem vida no coração, mas já não ama ninguém. Terminamos os trabalhos por hoje, mas já agora uma salvação a todos os participantes e aos oradores em que o céu. Aplausos. 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 Aplausos.